Queria desejar aqui pra vocês um feliz dia do cliente, né? Hoje a gente tá gravando o dia de cliente e é por conta de vocês, nossos clientes, que motivam a gente a tá postando esse conteúdo diário e a tá trabalhando com moto. Se não fosse vocês, a gente provavelmente não estaria aqui, né? Não ia ter pra quem gravar, não ia ter pra quem vender, então é por conta de vocês que a gente gera esse material. Então fica nosso muito obrigado e nosso parabéns aí pra todos os nossos clientes. E aí, rapaziada, mais um videozão começando no canal. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre financiamento. Por quê? Porque a gente postou alguns conteúdos de motos aí com idades um pouco mais elevadas e muitos dos inscritos têm dúvida se é possível ou não financiar tal produto. E hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma lei que regulamenta esse financiamento. Por exemplo, não tem nenhuma lei que diz, ah, não, a instituição financeira é obrigada a financiar veículos com até tal idade. Não tem. Porém, as instituições financeiras, elas trabalham com um risco. Ou seja, quanto maior a idade do veículo, maior o risco, por exemplo, do cliente entrar numa inadimplência, não pagar e quando o banco tomar esse bem, tomar o banco, ele já não vai valer mais nada. Ou seja, quanto maior a idade, menos o produto vale, mais acontece aquela depreciação e o banco acaba ficando sem nenhuma garantia. Por isso que hoje, muitas das instituições financeiras, eles financiam motos ou carros com até no máximo 10 anos de uso. Por quê? Porque conforme vai aumentando a idade, vai diminuindo os veículos em frota nacional. Por exemplo, tem o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes Veículos Automotores. Eles fizeram uma análise em 2020. E nessa análise em 2020, 24%, até peguei aqui os dados, de veículos em circulação no país, eles tinham uma idade média de até 5 anos. 58% tinham de 6 a 15 anos e 18% uma idade média maior que 16 anos. Ou seja, quanto maior a idade, menos veículos tem no país. Ou seja, menos componentes, menos peças, mais trabalho para cuidar do carro e o maior índice do carro valer menos daqui a uma determinada idade. Então, por esses motivos, muitas das empresas de financiamento bancário, elas trabalham com o financiamento com a idade máxima de 10 anos. Existem algumas que é 8, existem outras que é 9, existem algumas que é 10, existem algumas que fazem 20, 25 anos. Por exemplo, o Banco Pan, a gente não trabalha com o Banco Pan, mas o Banco Pan não tem isso. O Banco Pan, ele financia mesmo com idade maior do que 10 anos. O Omni, financeira também, é uma financeira aqui da nossa região, ela não faz para o Brasil inteiro, mas ela abre mão da idade, ela abre mão dos riscos e ela acaba financiando produtos com maior idade. Porém, o que acontece? Hoje, todo mundo sabe que o financiamento é algo que o pessoal recorre para não se descapitalizar ou, às vezes, em caso de não ter o dinheiro, realmente financia, não tem o dinheiro, bota o financiamento bancário e acaba pagando parcelado. E quando tu paga parcelado, tu vai ter os juros. Então, existem situações e situações. Vou falar a situação que acontece mais aqui na loja. Aqui na loja, 90% das vendas são financiadas, é difícil alguém comprar à vista. Às vezes, não é porque o cara não tem o dinheiro para comprar à vista, é só porque ele não quer se descapitalizar. Às vezes, ele tem o dinheiro guardado, só que ele não quer investir aquele dinheiro na moto. Ele quer simplesmente pegar só uma parte e dar uma entrada e financiar para ficar pagando tranquilo. E se tiver alguma emergência, ele já tem aquele capital separado. Então, muitas das pessoas acabam recorrendo ao financiamento, não às vezes porque não tem dinheiro, mas tem e não quer se descapitalizar. Acho mais conveniente pagar uns juros e acabar pagando de uma maneira mais tranquila, adiantando uma parcela, reduzindo juros. Se daqui a dois, três anos quiser fazer a edição antecipada, se for CDC, também tem um desconto e tudo mais. Porém, o que acontece? Vai ter os juros. Muita gente não quer pagar juros, acaba juntando, pagando à vista e tudo mais. Só que conforme aumenta esse risco, os juros também aumentam. Então, é por isso que é muito difícil hoje a gente fazer financiamento de motos com mais de nove anos de uso. Por quê? Porque vai ter poucas instituições financeiras que vão aceitar esse financiamento acima de nove, dez anos. E se aceitar, os juros vão ser muito altos. Então, já é muito trabalhoso tu vender com juros bons, porque hoje, parece que a cada mês que passa, mais juros tem, mais os juros aumentam. Então, menos pessoas estão querendo financiar por conta do juros altíssimo. Mesmo que dê uma entrada de 50%, como é que funciona ele na tabela do banco? Vou dar um exemplo de um banco que a gente trabalha muito. Não vou falar o nome do banco aqui, isso não vem ao caso, mas como é que funciona? Tu vai lá, tu joga o valor de venda da moto, tu joga o valor de entrada, existe uma tabela de taxa de juros. E como é que funciona essa tabela? Ela vai ter um juros para 0% de entrada, um juros para 10% de entrada, um juros para 20% de entrada, um para 30%, um para 40% e um para 50%. Ou seja, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tem seis tabelas de juros diferentes. A partir de 50% não muda os juros, vai ser o mesmo de 50%. Então, vai conforme menor a entrada, maior o juros aumenta. Chegou no 50%, é o limite. Passou de 50%, vai ser sempre 50%. E o juros não é baixo, o juros é alto. Está bem complicado financiar a ponta disso, a aprovação está mais difícil. Antigamente aprovava mais fácil, aprovava com juros menor, agora aumentou os juros e a aprovação está um pouco mais complicada. Então, é feito uma análise de crédito, não sei como o banco faz, mas faz através do CPF da pessoa. Quando a gente joga, o CPF já dá um pré-aprovado, já dá uma recusa, enfim. Funciona basicamente dessa maneira. E quando você joga um veículo acima de 10 anos de uso, você vai restringir as financeiras. Tem muito pouca financeira que vai assumir esse risco, só que os juros vão praticamente dobrar. Então, para a gente, às vezes não é viável. Acho que em seis anos de loja foram pouquíssimas as ocasiões que aconteceu da gente vender uma moto financiada através desses outros bancos alternativos. E o cliente optou por pagar mesmo juros alto porque queria a moto. Então, rapaziada, hoje, qual que eu acho mais indicado para quem quer comprar um veículo com mais de 10 anos de uso e não recorrer ao financiamento, não recorrer a essa exploração maior em relação aos juros? É um crédito pessoal. Hoje, você consegue fazer empréstimo, fazer um crédito pessoal e você usar esse crédito para estar comprando a moto, ou comprando carro, enfim, e você não vai ficar com ele alienado. Porque no caso do financiamento, você vai ficar com aquele bem alienado, o bem, teoricamente, ele é do banco. Não vai estar... é do banco, só que você vai pagando. Quando você termina de pagar, o bem passa a ser teu. Mas enquanto você não terminar de pagar, a garantia é do banco. Se você parar, o banco pode tomar, o veículo pode ir a leilão e tudo mais. Por isso que tem essa preocupação com idade. Porque se o banco tomar e se for um veículo muito velho, como é que o banco vai leiloar aquilo depois? Como é que o banco vai vender? Como é que o banco vai trabalhar? O banco não vai ter nenhuma garantia. Então, por isso, eles botam os juros lá em cima, porque ele, meu amigo, não vão querer perder nunca. Quem perde é o consumidor. O banco jamais vai fazer algum negócio para perder. É engraçado, às vezes a gente vai fazer algum financiamento, os clientes reclamam dos juros e acham que a gente consegue mexer nisso, mas a gente não consegue. O nosso lance é vender moto. Quanto menos juros tiver, quanto mais barato for, melhor é para a gente, porque mais a gente vai vender. Só que a gente não tem essa, como é que é, essa, até me fugiu, essa autonomia. A gente não consegue, é tabelado. Os juros que dá ali na tela vai ser os juros que a gente vai conseguir financiar. Se a gente quiser, a gente se quisesse não queria nem botar juros. Por quê? Porque daí ia vender muito mais, o cliente ia comprar muito mais. Só que nós não conseguimos. Quem manda é o banco. A gente só faz a ponta entre o banco e o cliente. Mas quem manda, quem vai estipular a taxa de juros, quem vai dizer se aprova ou não o crédito, vai ser sempre o banco. E quanto maior for a idade do veículo, mais inviável vai ser, porque o juros vai ser muito mais alto. Por isso que às vezes o pessoal recorre ao crédito pessoal, às vezes um cartão de crédito, às vezes até um consórcio. Apesar de que consórcio, eu não sei se existe limite de ano ou não. Tenho até que pesquisar melhor sobre isso. Então, rapaziada, é por esses motivos que é muito difícil financiar motos com mais de 9 anos de idade. Por quê? Porque não tem financeira que faça e quando a financeira faz, eles exploram muito na taxa de juros. Eles botam uma taxa absurda, 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 para meio que forçar o cliente a não fechar. Mas se fechar, o banco vai ganhar mais do que eles. Porque se eu acredito, rapaziada, que se não existisse tanta inadimplência, se o pessoal realmente fizesse o financiamento, pagasse o financiamento, de repente quitasse antecipadamente, fossem mais corretos nas negociações, a taxa de juros ia ser menor. Só que hoje em dia existe muita gente que assumir e não paga, que mesmo que vai fazer e não vai pagar, depois vai entrar com um processo, vai entrar com aqueles processos de, como é que é, que o pessoal chama de juros abusivos. Tudo bem que o cara entra e nunca mais financia nada, né? Porque às vezes ganha, só que nunca mais financia nada, porque o banco também não vai querer financiar para alguém que processa ele. Eu acho que se não existisse tanto desse jeitinho brasileiro, digamos assim, talvez a taxa de juros seria menor. Mas, infelizmente, não é. Infelizmente, a taxa de juros vem só crescendo e quem estiver disposto a comprar um bem mais antigo, digamos assim, vai ter que estar disposto também a pagar uma taxa maior sobre isso. Por isso que é muito difícil a gente pegar motos de anos inferiores, a gente só pega quando as motos entram na negociação. Se for para comprar, a gente não compra, porque é muito difícil de vender. Quanto maior a idade da moto, pior é a venda dela. Então, para a loja não é interessante. Por quê? Porque é ruim de dar garantia. É uma moto que a gente vai precisar da garantia e as peças é um pouco mais complicada, é mais difícil de achar, é mais cara a mão de obra. Então, é mais complicado. Então, não compramos moto com idade. O que a gente faz é uma análise da moto, quando ela está entrando em negociação, para ver a viabilidade, ver como é que está o histórico de manutenção, ver o que tem a moto para fazer, ver se vai precisar de alguma peça ou outra, porque se precisar, a gente também tem que botar isso no cálculo. E na parte de vendas, a gente acaba não conseguindo financiar. Então, o jeito é ou financiar uma moto mais nova ou recorrer a algum tipo de crédito pessoal, cartão de crédito, ou juntar o dinheiro para pagar a vista. É por isso que, hoje em dia, é mais complicado financiar motos com mais de 9 anos de uso. Eu estou falando 9 anos de uso, mas varia, rapaziada, porque assim, eu vou dar um exemplo. A Omni ali financia, se eu não me engano, R$2.002 para frente, ou R$2.000 para frente. Só que o mais comum aqui na loja é o financiamento pelo Bradesco e pela BV Financeira. A BV Financeira, se eu não me engano, ela faz 10 anos. Pelo que eu puxei, esse dia eu puxei para um cliente que estava vendo aquela ultra limite com a gente, eu joguei o CPF dele e abriu a tabela de financiamento da ultra. Só que no Bradesco já não abriu. Então, no Bradesco, eu calculo que seja 9 anos e a BV seja 10. Então, varia de banco para banco. E o prazo de financiamento, para te pagar, ele é diferente de carro. O carro geralmente consegue fazer em 60 vezes. A moto não faz. A moto faz só em 48. Então, existem algumas regras. E como não tem nenhuma norma, não tem nenhuma lei que regulamenta isso, cada banco, cada instituição financeira trabalha com um prazo, um valor. Por exemplo, o Bradesco vai trabalhar com uma taxa de juros, a BV vai trabalhar com outra, mas tem umas que vão trabalhar 36 a 48, outras até 48, mas vai fechar no 36. Então, vai depender do produto, vai depender da moto, vai depender da instituição financeira. A taxa de juros vai depender também, muitas vezes, do CPF. O que acontece? Ah, vê no meu CPF, vê no CPF da minha esposa, vê se dá alguma diferença. Na maioria das vezes, não dá tanta diferença. Às vezes dá, porque às vezes o cliente já tem um cadastro num banco, ele já fez um financiamento por aquele banco. Então, o banco acaba cobrando algumas taxas a menos do que um novo cliente. Aí, o novo cliente, eles vão cobrar abertura de cadastro, vão cobrar isso, vão cobrar um monte de outras coisas que acabam deixando o valor da parcela um pouquinho maior. Mas, no geral, é muito difícil mudar a taxa de juros. O que vai influenciar mais na taxa de juros é a quantidade de entrada que a pessoa vai dar e a quantidade de parcelas que a pessoa vai pegar. Isso influencia na taxa de juros, porque o banco vai ter as taxas de juros pré-determinadas. Só que, lógico, dependendo da moto, existe uma negociação que dá para fazer com o banco e tudo mais. Às vezes é possível, às vezes não. Então, às vezes, o pessoal entra em contato com a gente e acha que a gente tem esse poder de milagrosamente baixar a taxa de juros para o cara comprar a moto. Mas, rapaziada, a gente realmente gostaria de ter esse poder, gostaria de vender as motos com taxa muito menor. Só que, infelizmente, quem manda é o banco. A gente só faz a ponte do cliente com o banco. Então, se a pessoa realmente não quer pagar a taxa de juros, o que vai acontecer? Tem que optar por pagar à vista. Não tem jeito. Qualquer tipo e forma de parcelamento, seja ela no cartão de crédito, seja ela no financiamento, vai ter a taxa de juros. E acontece muito do pessoal vir na loja e dizer Ah, não, tal loja está fazendo para mim 5 mil no cartão de crédito sem juros e eles não cobram nada. Rapaziada, não é que eles não cobram nada, é que aquela taxa já está embutida no valor do produto. Não existe nenhum tipo de parcelamento de graça, não existe nenhum tipo de parcelamento sem juros. Qualquer forma de parcelamento, mesmo que seja sem juros, vai estar embutida no valor do produto. Então, isso é uma ilusão. A única forma de comprar algo sem juros é juntando dinheiro e pagando à vista. Tendo dinheiro e pagando à vista. Então, vai recorrer ao financiamento a dica para ter uma taxa de juros menor. Motos mais novas com o máximo de entrada possível. Quanto mais nova for a moto e mais entrada tu der, até o limite lógico de 50%, que de 50% para cima a taxa vai ser a mesma, não vai ter mudança de taxa. Vou até ver se eu consigo filmar aqui para vocês para mostrar. Taxa de juros, o que que eu já até me perdi? Ah, tá, para pagar menos juros. É a moto mais nova possível com a maior entrada possível. Porque a partir do momento que tu começar a criar idade no veículo e dar menos entrada, a taxa de juros automaticamente vai ser maior. Então, recapitulando. Eu não estou conseguindo acessar, na verdade, o sistema. Eu tentei jogar aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu queria mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que é a tabela. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar. Eu vou jogar aqui um CPF só para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que é, mas é algo fictício, tá? É só para exemplificar para vocês. Eu vou jogar aqui um CPF na tela. Eu vou jogar uma moto qualquer aqui. Sei lá, 2024, 2024. Vamos botar uma moto aí comum, que a gente falou ontem. Tiger Sport 660. Aí ele vai pedir aqui o ano da moto, tudo mais, o valor da moto. Vou botar aqui um valor fictício da moto, tá? Rapaziada, só para ilustrar para vocês e exemplificar esse negócio da taxa de juros. Esse vídeo, eu não sei se vai prestar, na verdade, porque não tem bem um foco, um tema. É só um bate-papo realmente sobre financiamento, né? Eu vou botar, sei lá, uma entrada de... Vou botar a moto custando, sei lá, 55 mil, 54 mil. E a entrada custando 30. Mais de 50%, né? De... De... De entrada, né? Digamos assim. Vamos ver se puxa aqui alguma coisa. Tá, tá, tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tabela. Aqui, ó. Consegui botar aqui, rapaziada. Aqui, ó. Olha só, vou mostrar. Então aqui, ó, rapaziada, é as variáveis, ó. Por exemplo, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 20, 20, 20. Então aqui eu consigo mexer. Ó, obviamente, a gente sempre vai botar o menor possível. Sempre vai botar. Por quê? Porque é interessante que a gente consiga vender moto. Só que nem sempre vai ter disponível isso aqui. Às vezes o banco não tem disponível. Às vezes eles vão estar com as outras. Então, assim, ó. Quando chega nos 50, o que acontece? Acaba. Ó. Não tem mais. Acaba. O limite é os 50. Então o que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Isso aqui seria o limite. Acima disso, não vai ter mais redução de taxa de juros. O limite vai ser os 50%. Então, assim, vocês repararam ali que estava dando 1,71 de taxa, né? Isso aqui eu simulei uma Triumph, uma Tiger. E eu botei ali só para exemplificar para vocês. Não quer dizer que vocês vão conseguir financiar isso, porque eu botei o meu CPF aqui. Então pode ser que dependendo do CPF, por exemplo, eu já tenho financiamento nesse banco, eu já tenho cadastro, vai mudar de acordo com o CPF de vocês, se vocês não tiver. Aí vai cobrar algumas coisas a mais do que não vai cobrar para mim. Mas, enfim, isso é uma variável. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês para mostrar que não quer pagar taxa, quer pagar o menor possível mesmo no financiamento. Quanto mais entrada, melhor. Quanto menos entrada, mais juros vai pagar. E o ideal, lógico, para não pagar vai ser sempre o pagamento à vista. E, rapaziada, antes de encerrar o vídeo, queria desejar aqui para vocês um feliz dia do cliente, né? Hoje a gente está gravando o dia do cliente. E é por conta de vocês, nossos clientes, que motivam a gente a estar postando esse conteúdo diário e a estar trabalhando com moto. Se não fosse vocês, a gente provavelmente não estaria aqui. Não ia ter para quem gravar, não ia ter para quem vender. Então é por conta de vocês que a gente gera esse material. Então fica o nosso muito obrigado e nosso parabéns aí para todos os nossos clientes. Então, rapaziada, moral da história. Não quer pagar juros? Vai ter que pagar à vista. Não tem jeito. E conforme cresce a idade da moto, o banco fica com menos garantia e vai explorar mais a taxa de juros. Conforme for mais nova moto, vai ter menos taxa de juros. E conforme mais entrada tu dá, também vai ter uma taxa de juros reduzida. Então tem muitas variáveis. É uma coisa, sim, que pode variar muito de acordo com o banco, de acordo com o outro. E não existe uma norma, uma lei que vai indicar a taxa de juros máxima, a taxa de juros mínimas, o máximo que tu vai financiar e o mínimo. Isso vai de acordo com cada financeira. Se ainda assim tiverem dúvidas e questões sobre o tal do financiamento bancário e a gente puder esclarecer para vocês, fiquem à vontade. A gente está aqui para isso. Não sei se o vídeo vai ficar claro, talvez fique um pouco confuso, mas eu acho que já deu de passar aí essa essência do porquê os bancos não financiam moto com idade mais avançada. Fechou? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!